A gente veio conhecer hoje um lugar diferente no tour gastronômico. É um ambiente que agrega café, bistrô e adega. Vamos conhecer? Então, Dianceli, como surgiu a ideia de um lugar com essa decoração mais rústica e ao mesmo tempo requintada? E o que o brasileiro procura no café? Um café mais doce? O que o brasileiro prefere no café? O brasileiro, cada dia que passa, ele tem buscado opções diferenciadas em termos de café, os chamados cafés especiais. Porque tradicionalmente a gente é acostumado a não consumir um produto de qualidade. Só que a busca por esse consumo desse produto de qualidade, ela tem crescido ao longo dos anos. E existe toda uma técnica, um cuidado especial para se preparar essa bebida. E aí tem clientes que reconhecem o valor que nós oferecemos a esse produto, entendeu? Então, quer dizer que o brasileiro está aprimorando o seu gosto pelo café? Está. Cada dia que passa, o consumo de cafés especiais tem crescido significativamente no Brasil. E me fala aqui, o que vocês têm? Quantos tipos de cafés? Como que é a variedade? Eu vi também que as pessoas podem comprar o grão moído na hora, né? Como que é isso? Nós hoje privilegiamos os cafés de Minas Gerais, porque Minas Gerais é reconhecidamente o estado que produz os cafés mais diferenciados aí do Brasil. Nós temos cafés da região sul de Minas, do Cerrado Mineiro e da região Matas de Minas. São todos cafés que têm certificado de origem, né? São todos cafés que têm uma pontuação alta, tá? E o nosso público, ele acaba se identificando com isso. Além dos cafés, né? Expresso, café coado, tradicionais, nós também temos na nossa carta drinks de cafés. São tanto drinks gelados quanto drinks quentes, para quem quer conhecer a bebida num outro formato. Pois é, então tem opção agora para o verão chegando, tem opções para o inverno, né? Temos, temos ótimas opções para o verão, combinando drinks com sorvetes, com chantilly, oferecendo uma bebida refrescante aí para o verão. E o inverno a gente procura também adequar a nossa carta de cafés a essa proposta do frio, ok? Agora nós conversamos também sobre o bistrô. Que opções que as pessoas têm aqui? Lanches rápidos, sanduíches, um almoço, jantar, como que é? Sim, nós temos uma carta completa de bistrô, desde refeições para quem quer almoçar ou jantar, sanduíches gourmet, saladas. Nós temos todos uma carta de itens para acompanhamento do café, bolos, pães de queijo. Então a pessoa tem a oportunidade de ter uma experiência gastronômica aqui, desde um café da manhã até o jantar, vamos dizer assim. E você falou aí das opções para o verão e agora está chegando, estão chegando aí os dias quentes. Eu gostaria que você me falasse de uma opção para a gente experimentar, qual que é a pedida? Nós temos um coquetel tradicional na casa, que é o coffee shake, que seria um milkshake feito à base de café. Ele é um sucesso, desde que nós lançamos ele. Agora nós estamos lançando para o verão uma bebida nova, que nós estamos chamando de Vinces Gold Shake. Que na verdade é uma combinação de o expresso, o sorvete, mais o chantilly e o coulis de morango. Vamos experimentar? Vamos sim. Então é agora. Aí a Luana trazendo, nossa que lindos os drinks. Quais são esses? Esse é o Vinces Gold Shake e esse é o coffee shake. Esse aqui é a pedida para o verão? Esse é a pedida para o verão. É um drink que tem coulis de morango, o expresso, o sorvete de creme e o chantilly. E o outro? O outro é o nosso milkshake de café. Que é o coffee shake. Agora eu vou experimentar, começar pelo Vinces. Muito bonito. Só um instante. Olha, dá vontade de não continuar a entrevista. Só experimentando aqui que é muito gostoso. O refrescante tem o sabor do verão. É, que bom que você gostou. Eu acho que vai ser o coquetel do verão, aqui no Vinces. Muito saboroso. Agora a gente vai experimentar o shake, né? Isso, é o coffee shake, que é um milkshake, né? E que contém também café. Certo. Então agora eu vou experimentar o shake. Vamos ver aqui. Muito bom. Esse aqui é bem diferente do outro, né? Mas também uma delícia. E as crianças devem gostar bastante, né? Esse drink é um sucesso entre a garotada. Os pais, vem com os pais aqui todo domingo para tomar. Várias crianças. E não tem desculpa. Quem não gosta de café tem essas opções. Justamente. Atendemos a todas as faixas etárias, vamos dizer assim. Que gostam de ou de um espresso, ou de um drink gelado, ou de um drink quente, que temos também vários na casa. Pois é, gente. Café, então, não é só aquele café tradicional do coador, do tempo da vovó, né? Tem essas outras opções muito saborosas. Opções para o verão, para o inverno, para o ano inteiro. Muito obrigada por ter nos recebido. E sucesso para vocês. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.